Boa, galera! Prontos para saber o que está rolando na UFRN? Então chega junto, que hoje o Drops PDC é comigo! A Divisão de Atenção à Saúde do Estudante, a DASI, vai promover uma roda de conversa com alunos da pós-graduação da UFRN. É um momento de escuta e partilha sobre saúde mental. O evento acontece no dia 30 de junho, nesta sexta-feira, das 9h às 10h30 da manhã, através da plataforma Google Meet. Você pode fazer a sua inscrição por meio de um formulário que está disponível na build do Instagram, arroba DASI, UFRN. E vamos encerrar com música! A dica de hoje é o recital de piano do Projeto Jovens Pianistas, que acontece também nesta sexta-feira, 30 de junho, a partir das 7h30 da noite, no Auditório Oriano de Almeida, lá na Escola de Música. O Drops de hoje fica por aqui, muito obrigado por nos assistir e até a próxima! A dica de hoje é o recital de piano do Projeto Jovens Pianistas.